E aí família, beleza? Eu estou aqui com mais um celular comprado na Trocafone, na condição Outlet, né, evidentemente. Quase todos os celulares que eu trago aqui pro canal é dessa categoria, da pior do site. Quando eu comprei esse celular, a Trocafone ainda não tinha atualizado a característica desta condição. Antigamente, os celulares que não tinham leitor digital e nenhum leitor facial, eram vendidos numa categoria separada. Agora, tá tudo dentro da categoria Outlet, então, eu espero que esse aqui não venha sem o leitor digital, porque senão eu vou ter que devolver, né? Então, bora pro vídeo, pra ver como é que vem o celular. Certo, estou aqui com mais um celular da condição Outlet, tem um design um pouquinho menos interessante, pelo menos na minha opinião. É o primeiro modelo Note 20 que eu pego nesta condição Outlet. E assim, sempre aquela coisa, né, a gente fica na expectativa de saber como veio o aparelho. Cara, essa embalagem eu acho, mas se é difícil pra abrir, eu acho ela frágil, ó. Olha essa caixinha, velho. Qualquer pressãozinha excessiva durante o transporte já afeta o aparelho. Tudo bem que tem esse plástico boli aqui, mas não protege muito não. Então, etiqueta que indica a condição, né, mudou novamente. Agora voltou a ser vermelha, meio laranjada. Antes era preto. Abre aqui o aparelho pra ver, né, como está. Tan-tan-tan-tan... Mano, tá muito bonito. Parece até que tá novo, né, o aparelho. E de fato, não tem nenhum arranhado. Olha a estética desse dispositivo. O bloco de câmera, principalmente, está perfeito. A caixinha veio ejetada, igualada no Note 10 Plus que eu tinha comprado, mas acredito que tenha saído durante o transporte, nada tão sério. Muito bem conservado o aparelho. Tem algumas marcas de uso aqui, bem suaves, nas laterais. Mas, assim, pro aparelho dessa condição, veio mesmo surpreendente, cara. Olha só, parece que foi usado durante poucos dias e ainda assim foi usado com capinha e película. Porque no vidro da tela não tem nenhuma marcação, assim, expressiva. Na verdade, não tem nenhum ralado. Tá perfeito a tela. Nem ralado e nem arranhão. Sinceramente, eu estou surpreso de todos os modelos que eu comprei lá na Trocafone, nesta condição, pelo menos esteticamente. E esse foi o que veio mais bonito, mais bem conservado. E aquela coisa, né, como eu falei, a Trocafone trocou recentemente a descrição dessa categoria, mas quando eu comprei ainda não estava atualizada essa descrição. Eu acredito que ela tenha mandado um aparelho sem o leitor digital. E pra compensar, acredito, né, ela mandou o aparelho um pouco melhor e mais conservado. Nesses aparelhos da Samsung, nesses modelos aqui, o leitor digital é na tela. Acredito que eles não façam uma manutenção, porque talvez seja um leitor integrado, né, a tela, e saia muito caro e não compense, assim, talvez trocar. E agora chegou o momento da... da surpresa, né? Ligar o dispositivo e ver como é que tá o display. Sempre bate aquela apreensão, né? E aí, será que vai ter alguma marcação muito forte ou coisa do tipo? Que rufem os tambores aí. Rapaz, mano, tá muito bonita essa tela. Não tem baninho, não tem baninho. Eu sei que aí no vídeo pode aparecer um pouco avermelhada a tela, mas aqui, presencialmente, não tem baninho nessa tela. E também, eu não tô conseguindo notar nenhum ponto preto, nem que seja muito pequeno. E isso só reforça a minha expectativa de que esse dispositivo está sem o leitor digital na tela. Porque, cara, não faz sentido a Trocafone mandar um dispositivo com essas características estéticas, nesta condição outlete, né? Muito provavelmente ele vai estar sem o leitor digital na tela. Certo, eu vou terminar de iniciar o dispositivo aqui. E eu estou indo logo aqui em configurações pra ver se o leitor digital tá funcionando, né? Porque, cara, esse celular tá perfeito pra ser um da condição outlete. É, deve estar muito de lateral. Vou botar mais em pé o dedo aqui pra ver se funciona. Hum, é, cara. Vou colocar mais alinhada ainda pra ver se funciona e... É isso. Um pouco decepcionante, né? De certa forma, porque quando eu comprei ainda não tinha essa atualização da categoria, né? Agora, se você for buscar lá no site o aparelho dessa condição, tá descrito lá que o aparelho não terá leitor biométrico, né? Pra muitas pessoas isso faz tanta diferença, né? Mas pra outras é essencial. Agora eu vou fazer aquele teste padrão da tela do aplicativo. Muitas pessoas implicam porque eu pronuncio... Dizem que eu pronuncio errado a palavra tosh, né? Então, como é que é o certo mesmo aí? Bota aí nos comentários aí, sabe, chão? Faz o preenchimento. Se tiver tudo ok, aí o teste é finalizado. Fazer o teste de cores também, tá tudo perfeito. Sem nenhuma marcação na tela ou coisa do tipo. Ou uma disposição de cores diferente. Tá tudo uniformemente distribuído no display. Testar também as câmeras aqui. Ui, que lindos! Isso aí é meu irmão, acho. Ele tem um canal aqui no YouTube também. Aqui do lado tem o outro Note que eu comprei, né? O Note 10 Plus. Ele tem uma construção bem mais elegante. Bem mais bonita, né? Assim, ele é todo em vidro. O Note 20 aqui tem uma construção traseira em plástico. E as laterais também. Muita gente talvez prefira, né? Essa construção do Note 20 ao invés do Note 10. Mas assim, eu acho que essa construção mais quadrada e em vidro do Note 10 Plus é muito mais interessante, mais atraente. Certo, família. Esse foi mais um box. Eu espero que tenha ajudado vocês. tenham orientado a respeito dessa nova atualização que a Trocafone fez lá no site em relação aos aparelhos comprados na categoria Outlet. E se você assistiu até aqui, muito obrigado pela força. Tamo junto. Falou, valeu!